Música 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 Fala galera Beleza, eu estou trazendo aqui um hacker De server E quando você estiver jogando com seus amigos Eu não vou entrar nele Que quando eu estou tentando gravar nele Ele não quer salvar o vídeo Ele não quer, eu já tentei, mas não quer salvar Fala demônio Demônio Aqui eu fiz o desenho da Play Store Não sei se vai travar Quando eu entra nele É isso aqui ó Fogo dobro Você entra nele Vai falando Confirma, 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 confirma Aí esses aqui são as fotos Que tem lá né, vocês vão ver Tem jeito de teleportar, tem jeito de encantar Tem jeito de voar em servidor Você pode usar isso aqui tudo Quase tudo no server Isso aqui eu falo que é tipo um hacker Hacker é tipo Você pode estar jogando com seu amigo Você pode também pegar um espadão de dino E catamento no meio e só se fuder Pão no cu Então gente, isso aqui foi um videozão Só pra falar aqui Aqui embaixo eu acho que também vai estar O download do Dropbox Pela Google Play Google Play Google Play Vou ver se eu consigo colocar aí Vou ver se dá Deixa eu compartilhar Ah não dá não Mas depois eu vejo aqui Talvez eu vou deixar o download dele pro site Tá? Então... Falou! Os polícia querem me ver Afirma que eu não presto Aí chega a bater eu quero curtir